Meu pai é um caboclo do mato, tem uma cabana lá no Juremar Ele usa saiote de penas, leva suas flechas quando vai caçar Meu pai é um caboclo girante, que vive girando lá no Juremar Ele gira na sua canjeira, se chega no reino, o saravo entra Meu pai é um caboclo do mato, tem uma cabana lá no Juremar Ele usa saiote de penas, leva suas flechas quando vai caçar Meu pai é um caboclo girante, que vive girando lá no Juremar Ele gira na sua canjeira, se chega no reino, o saravo entra Meu pai é um caboclo do mato, tem uma cabana lá no Juremar Ele usa saiote de penas, leva suas flechas quando vai caçar Meu pai é um caboclo girante, que vive girando lá no Juremar Ele gira na sua canjeira, se chega no reino, o saravo entra Meu pai é um caboclo girante, que vive girante, que vive girante, que vive girando lá no Juremar Meu pai é um caboclo girante, que vive girante, que vive girante, que vive girando lá no Juremar Ele usa saiote de penas, leva suas flechas quando vai caçar Ele usa saiote de penas, leva suas flechas quando vai caçar